Acabou a novela. Até que enfim acabou a novela. Borré jogará no Internacional no ano de 2024. Conforme apurado em primeira mão pelo Jairo Vink, setorista do Internacional, e posteriormente confirmado por mim e por outros colegas, Borré assinou com o Inter hoje. Ou seja, deixa de ser apalavrado e está assinado. Tem documento, não tem mais volta. Borré será jogador do Inter neste ano. E diante disso, alguns colorados começaram a me questionar. Mas peraí, como assim ele assinou o contrato com o Inter, sendo que ele tem contrato de empréstimo com o Werder Bremen? Isso não é possível. E eu concordo, mas calma aí que eu já te explico. Borré assinou com o Inter uma espécie de termo, um dispositivo que garante que ele será jogador do Internacional. Ou seja, que não vai adiantar outros clubes irem atrás dele, fazerem propostas porque está assinado. Ele será jogador do Internacional. Agora, com essa confirmação no papel, assinado de que ele será jogador do Internacional, o Inter, obviamente, garante a vinda do jogador neste ano e também garante que nenhum outro time poderá levar Borré. Repito, Borré é do Internacional. Agora, o Inter tenta convencer, tenta fazer o Werder Bremen romper o empréstimo por lá e aí sim ele poder assinar o contrato oficial e ser anunciado como reforço do Internacional. Eu conversei com o setorista do Werder Bremen, aquele mesmo que eu venho trazendo para vocês aqui algumas informações direto da Alemanha, e ele afirma que, pelo lado do Werder, eles seguem com aquele discurso de que não pretendem liberar o jogador antes do término do empréstimo. Que, inclusive, ele vai jogar uma partida pelo Werder Bremen no domingo. Ou, pelo menos, está relacionado para esta partida. Obviamente, o Inter, agora, com este documento assinado, vai tentar convencer o Werder a liberar o jogador. Só que agora, ao contrário do que nós tínhamos antes, que era algo apalavrado, de que sim, Borré havia aceitado a proposta do Inter, assim como o próprio Frankfurt, mas era somente apalavrado, e apalavrado pode ser desfeito, agora nós temos assinatura no papel. Borré será jogador do Internacional, não tem mais volta. Resta saber se será agora, a partir do mês de janeiro, já para o Campeonato Gaúcho, ou somente após o término do seu contrato com o Werder Bremen. Mas sim, torcedor colorado, comemora, vibra, Borré é do Internacional. E ontem eu também trouxe por aqui a informação do interesse do Inter por Naitan Andes, meio campista uruguaio da seleção do Uruguai. Pois bem, hoje o pessoal do Revista Colorado falou com uma fonte muito importante do Inter Nacional, que disse que não. Que não há absolutamente nada entre o Inter e o jogador. E óbvio, como qualquer negociação, pode ser um despiste. Mas este é o posicionamento por parte do Inter. Que sim, embora seja um bom jogador, seja um jogador da seleção uruguaia, seja um atleta que está em fim de contrato com o Cagliari, acaba no final do mês de junho e poderá. Digamos que sair de graça, o Inter não precisaria pagar multa. É um jogador que o Inter, neste momento, não negocia. Repito, ao menos é o que o Inter Nacional afirma. Mas, por outro lado, o empresário afirma que sim, o Inter fez uma sondagem recente, tem o início de negociação com o jogador. Então, neste momento, nós temos estas opiniões conflitantes. O Inter nega a negociação, assim como vem negando várias negociações, mas, ao menos, esta é a palavra oficial do clube, digamos assim, de uma pessoa muito importante do Inter, enquanto o empresário diz que há um início de negociação. Conforme apuraram alguns colegas de imprensa, porém, é um jogador fora da realidade do futebol brasileiro. Que o custo mensal dele giraria na casa dos 3 milhões de reais. Algo completamente fora da realidade, fora da curva, não somente para o Inter, mas para qualquer outro clube do futebol sul-americano. E só para finalizar, voltando ao assunto Borré, eu estou tentando contato tanto com o diretor esportivo do Werder Bremen, que está bem complicado conseguir uma resposta, como também com o diretor esportivo do Weintracht Frankfurt, o time que é o dono do passe do jogador. Assim que eu conseguir uma resposta de um dos dois, sobre essa liberação do Werder Bremen, eu trago aqui para vocês. Sigo agora em busca de informações lá da Alemanha, mas, repito, a informação que chega através de fontes do Inter Nacional, é de que sim, Borré será jogador do Inter. Já tem documento assinado, está no papel, não tem mais volta. E antes do término do vídeo, eu te convido a comentar por aqui. Tu, se fosse o Cudê, como é que montaria o Inter do meio para frente? Porque são tantas opções muito boas. Nós teremos para ataque Vanderson, Pedro Henrique, Alário, Borré, Ener Valencia, jogadores de muita qualidade. Como tu montaria esse time? Coloca aqui, brinca de técnico um pouco, seja Cudê por um dia, comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia. E se tu ainda não é inscrito no canal, muito importante, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau.